A Menina e o Tambor Andando pela rua, uma menina percebe nas pessoas que passam um ar preocupado, triste, aborrecido, parecem todas, sem cor, levando uma vida descolorida e sem alegria. Por mais que a menina tente, ela não consegue contato com as pessoas. Aos poucos vai ficando também ela contaminada pela desolação geral e começa também a desvoltar, a ficar sem cor, triste. De repente ela escuta um tum-tum, era seu próprio coração. Então ela tem uma ideia, vai em casa, pega um pequeno tambor e sai pelas ruas tocando com forças, enchendo o ar de tum-tum, contagiantes, arrebatando as pessoas que ganham vidas e recuperam suas cores e entram no cortejo de música e alegria que seguem a menina e seu tambor. Meus amores, não deixe o seu coração ficar triste e sem cor. Todo mundo tem uma cor, mas o importante é que seu coração tenha muito amor. Meus amores, e agora vamos precisar da ajuda da mamãe, do papai de um adulto. Se vocês tiverem latinhas de leite em casa, as tias querem que vocês confeccionem fazendo um lindo tambor, igual a da menina da historinha, a menina e o tambor. Façam um tambor bem bonito, bem colorido e depois saiam fazendo tum-tuns para alegrar todos que estão a sua volta. Vocês também ganharam pratinhos descartáveis para fazer um lindo colar. Um colar muito usado pelo povo africano. Ah, hoje essa aulinha está muito legal. É um dia cheio de artes. Quero ver quem vai fazer. Postem aqui. Tchau, tchau.